RKA4JV Vamos resolver a questão 179 do Enem 2010. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Então, está aqui. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então, vamos tentar descobrir qual é esse padrão. Então, aqui na primeira linha, nós temos apenas o 1 e 1 é igual a 1, não tem que somar mais nada aqui. Aqui, no caso, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, essa soma aqui vai dar igual a 4. Eu já percebo aqui que provavelmente tem a ver com quadrados, porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora, aqui, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então, aqui, a soma dessa linha vai dar igual a 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Olha aí o padrão, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na primeira linha, eu tenho 1 ao quadrado, na segunda linha, 2 ao quadrado, na terceira, 3 ao quadrado. Então, na nona linha, eu vou ter 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, que vai dar 81, resposta condizente com a letra D, de dinamitando no Enem. Essa questão aqui é muito simples, basta você perceber, então, esse padrão que é formado. Até os próximos vídeos.